O capítulo 18 continua a repreensão às nações. A nação da vez é a antiga Etiópia, também chamada de Cuxi. Juntamente com o Egito, nos próximos dois capítulos, Deus repreende a região mais ao sul de Israel. Nesta época, a Etiópia dominava parte do Egito e queria impedir que a Síria aumentasse seu poder. Para alcançar esse objetivo, os etíopes enviaram embaixadores para tentar fazer acordos de guerra com Judá. Entretanto, o Senhor já havia repreendido o seu povo sobre confiar em outras nações, ao invés de confiar na forte mão de Jeová. Está lá em 2 Cronicas 16, até no Salmo 60, Isaías 31, Jeremias 17. O território etíope era marcado pela abundância por causa de seus rios. É exatamente desses rios que vem a mensagem do Senhor para o povo etíope. É uma mensagem com uma pitada de ironia. O profeta Isaías descreve este povo com aspectos muito positivos. Eles têm barcos leves, velozes, são grandes e fortes. O exército é poderoso e esmagador. Seus rios proporcionam ótimas colheitas. Entretanto, o Deus de Israel é maior que todas essas coisas. No verso 4, aprendemos que Deus observa as atividades humanas com calma, sem agitação. Deus não é um Deus impulsivo. Ele observa atentamente e pondera bem as suas decisões. Então ele age. A ação de Deus neste capítulo, como nos anteriores, tem o objetivo de chamar a atenção dessa nação estrangeira, bem como o do povo de Israel. Se nas terras etíopes, a agricultura prosperava com facilidade, Deus tocaria na colheita. Se os guerreiros eram fortes com um imponente poder militar, Deus tocaria no exército etíope. A mensagem é clara. Confiar em alianças humanas, ao invés de confiar no Deus de Israel, é um tremendo erro. Não faz sentido confiar no mais fraco. Nem Judá, nem Etiópia deveriam confiar em sua própria força. É preciso esperar que o Senhor haja. Esperar confiantemente com fé e certeza de que sua força é maior que a nossa. Por fim, se os etíopes permitirem que o Senhor atue em suas vidas, movidos pela intervenção espetacular do Deus de Israel, eles subiriam a Jerusalém com presentes. Seus corações, outrora orgulhosos, se tornariam gratos pelo que Deus teria feito por eles. Amigo, esta pode ser a nossa história. Por isso, o convite hoje é que juntos coloquemos de lado a nossa própria força, o nosso orgulho, os nossos feitos e realizações, assim abrindo espaço para a confiança no Deus Todo-Poderoso, na certeza de que Ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Que essa seja a sua escolha, e que muito em breve, seu coração se encha de gratidão pelo que o Senhor fez por você. Bençãos do Pai para você e sua família.